O Simfaz Fisco vem cobrando desde o início deste governo a carteira de autoridade tributária do gestor fazendário, como a do auditor fiscal, que como integrante do grupo de tributação, fiscalização e arrecadação, ele tem direito de portar essa carteira. Então, a gente vem tratando isso com o secretário e estava meio parado, mas, na conversa com o governador, o governador pediu ao secretário que desse segmento a esse pedido, que agilizasse o atendimento dessa solicitação, porque é uma coisa relativamente simples e realmente é de direito da categoria ter a sua carteira funcional.